Tá, aqui vamos ocupar a Krakadrake, não vou trilhar. Eu preciso de lugar pra fazer reposição. E aqui também eu posso construir coisas. Vai esse daqui. E aqui eu vou colocar pra recrutar... Mamuteiros. Não, pode descopelobo. Ah, o Skaven tem todas as DLCs do mundo desse jogo. E não é nem meme. Descobre o mundo. Descobre o mundo. Descobre e ravagação. Depois dele tem quem aqui? Hargoth, que tá recrutando. Mamuteiro, já mexi. Você, continua sua viagem pra cá. A gente vê o que tá pegando. Tá, das cidades. Alps tá uma bosta, vai ter rebelião de novo. Koti, que dá pra melhorar aqui de novo. Safri, dá pra colocar a muralha. Não sei bem que o porto é batalha com somizada, não coloca nada. Dá pra melhorar aqui a guarnição. Pilhagem. Elirion. Muralha. Porto. Crescimento. Caledor. Piranha de flutuante é customizada, não coloca nada. Aqui tá tudo certo. Isto muda a luz, tira a Skaven, não vou fazer nada. Acho que tá tudo certo. Só melhorar essa daqui. Tem data nova DLC? Acho que é 11 de julho. Acho que é 11 de julho. Tem data nova DLC? Zang, tudo certo. Jogo, essa vai ser a minha maior brigarice. É, o Império Declarar a Guerra nesse turno. Seria tipo isso. O clan Chaxin puxou a briga com todo mundo aí. Tem Skaven vivo no mundo ainda. Valeu, falou, frota da Moraph. Tá ou não. O Auric, ele tá confuso, o que ele quer fazer. Ele vai e volta. Agora, os elfos da floresta vêm me caçar aqui é muito meme, né velho? Primeiro que já é muito meme eles querem me caçar, se eles têm uma raiz do mundo que liga o Carvalho dos Tempos com o Vale da Gaia, do meio do vórtice. Se eles quisessem me atacar, eles conseguiriam vir com um full stack e aparecer no Vale da Gaia, do nada. Aí a máquina não sabe usar a mecânica, né velho? Meio inútil. Aparentemente eles vêm, hein? E vem com tudo. Vem comigo, vem contigo. Vamos lá, né velho? Ele é dos espectros contra... Três exércitos de Albion. Ou é dois. Grupo A1. Controla esses aí, máquina. Passa pra cá, vem pra cá. Grupo 2. Grupo 3. Grupo 4. Grupo 5. Os Mamboots serão essenciais pra bater nesses trocinhos de general que eles têm. Bonito, hein? Faz de novo o Morgan. Manifestado. Vão para lutar. Vamos fazer isso. Brace-se para a guerra. Isso? Peguem-os. Vá! Vocês, grupo 4. Eu vou me ir aqui. Grupo 3 nos UEDs. Se eles estão próximos, matem-os! Se eles estão próximos, matem-os! Agora é o nosso tempo. Eles estão fechados. Diga-nos, brother! Agora! Agora! Vá! 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 Vamos lá no meio da loucura, velho! Vá! 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 Uma。 A doença! allies! Eu o vou me matar! Pelo, 법. mande-me. Guardem-me-me. Guardem-me-me. Depois fazemos isso. É isso que já disse! Estão batendo o Dural do Uraq aqui, ó. Nossa, é muita gente lá atacar esse fogo. Sem esperança nenhuma de sobreviver ali, ó. Não tem como rolar no Espírito de Fogo. Nossa, Centauro, meu deus! Vamos! Fale! 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 Espalha! Fale! Espalha! Lá! Achei agora! Cata! Vou ter que refazer o exército do B8, velho. Não tem nem o que fazer, não, né? Não sei como é que o B9 se expande, velho, é uma facção forte pra cacete. Todos os meus heróis aqui estão no level 20, então eu só espero voltar agora. E aí Adiós Retire! Retire o exército pra chegar em Albion. Poderia mandar o Beorg lá, eu até queria mandar ele, mas já que os anões chegarem no Vortex aqui vai ser um pouco difícil. Por que que eu posso mandar ele? Eu tô montando outro exército lá. Tá cuidando de se matar? Vocês acham que tá mais fortinho, hein? Vai atacar. Tá, Beorg, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um rolê lá em Albion. É, mas que eu posso mandar ele, eu vou pegar o exército. Eu vou pegar o exército. Eu vou pegar o exército. War on Ceasing War on Ceasing Como funcionam esses campeões do caos ai? Como assim? Campeões do caos, Spizer Os que eu estou enfrentando aqui depois de atingir a lealdade level 3 Está falando? Ah, basicamente quando você atingir a lealdade level 3 Os campeões dos outros 3 deuses que você não quis seguir Ah, basicamente quando você atingir a lealdade level 3 Eu vou querer vim te atacar Aí o jogo vai te dar uma missão de 2 Ele vai spawnar 2 cara no mapa Que vão começar a andar atrás de você Depois que você matar os dois vai aparecer uma batalha final Para você se mostrar como campeão supremo dos deuses Aí depois você escolhe se você quer enfrentar a invasão do caos ou ajudar ela Hum, nenhum full stack aqui? Nenhum full stack Então vamos lá, estamos chegando perto do campeão Pera ai, deixa eu trazer o outro Não, esse é do jogo base dos campeões do caos Eu não vou desgraçar meus ancestrais Ah, é só resolver tomar Eu só tenho unidade fraca Formate aqui posto Etei e tei Talismã da preservação Eu usei talismã da preservação, confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Hum, inclusive por falar em talismã da parada Eu não perdi a minha cabeça da fênix não né Uff, ainda tá com o Bjorn Quer dizer Não é da fênix eu queria, a cabeça da Hidra Cadê minha cabeça da Hidra Cadê minha cabeça da Hidra, meu deus Uff, ainda tá com o Bjorn Nossa que susto, eu tinha perdido esse item cara Eu ia ter um sério Probleminha Com o Albion, que já é forte Tá aqui, pode colocar Não, não, essa daqui não, põe aqui Eu vi num vídeo que você subiu outro dia no Youtube explicando por cima o mecânico do Hammer 2 Rolamos fazer um dia sobre a Lore Meio que por cima só dele? Então, eu já tentei fazer uns vídeos da Lore já cara E sinceramente não deu tanto resultado não velho Aí eu meio que larguei Porque era um vídeo que demorava pra fazer E eu já sou mega corrido aqui com Entre fazer live e postar vídeo no Youtube Que eu faço tudo sozinho Não tenho editor, tá ligado? Então eu meio que Larguei da ideia Eu tinha passado dois lá Do Henrik e do Malus E a Lore do jogo é meio difícil de explicar Porque tipo, o jogo ele tem a Lore do Universo Hammer Fantasy Só que a timeline do jogo, que é a linha do tempo Do jogo Ela é mega bagunçada Tem gente que não tá nesse período que tá junto aqui no jogo Então botar isso aí pra você entender É meio complicado É mais fácil você ler a Lore do Warhammer mesmo Porque você pega cada personagem lá individual Ler os acontecimentos da história do Universo Warhammer E aí você vai ligando os pontos E aí você vai ligando os pontos Vou tirar isso daqui Capa do Mamute A pele espessa e a adiposa do Mamute é pesada Mas concede alta proteção Enquanto com as flechas e laminas Defesa corpo a corpo mais 10 Resistência projétil 10% Ok Vem aqui Não sei Eu não sei Eu não sei Quero que você não sei Eu não sei Vou passar por umas telas imperiais agora. E é isso. E mamute. Rex oatio. Dá pra pegar scalpelobo que eu quero. Carruagem. Infantaria, não tem campeão dos salteadores né. Então aqui é meio ruim. Na garonde dá pra recrutar provavelmente todo mundo que eu preciso né. Tem infantaria. Tem mamute, não tem scalpelobo. Nessa aqui minha é da direita. Aqui só tem infantaria. Acho que Rex oatio é a melhor pra começar a recrutar. Então aqui em skeg. Puxa um cara qualquer aí que só vai segurar as áreas pra mim. Depois eu vou trocar pelo meu ovo né. Muskars. Esse aqui de antigrande. Quatro dessa carruagem. Scalpelobo de armadura dois. Por enquanto é isso. Será que vai precisar né. Mas... Acho que o B.O.R. consegue pegar as cidades de Alpenna sozinho. Com a espada de Kayne ainda. Eu tenho tanta antigrande no exército dele que é meio difícil que ele zoa se dela vai dar algum problema pra gente. Fora isso acho que realmente todo mundo então a gente pode só passar o turno aí. Continuar rumo ao campeão. A ideia hoje é pelo menos liberar a invasão do caos velho. A ideia hoje é pelo menos liberar a invasão do caos velho. Vai demorar? Vai nada rapaz. Tá louco? Olha o tanto que a gente já andou já. Vai demorar também. Eu tenho até o dia da DLC pra terminar isso aqui. Não tem nenhum problema. eu tenho muito medo. É bom que ele está tomando atrição em alto mar aqui de vez em quando, então já me ajuda um pouco. Olha lá, o Auric vai, aí ele volta, aí ele vai e ele volta. E lá vem agora a Rents Fronteiriços, esse aqui não tinha vindo ainda, hein. Todo mundo quer um pedacinho da gente, velho, normal. Os alunos do norte vão se matar aqui, então sem cidade. Show de bola, pelo menos uma facção da Order Tide aí. O caminho está praticamente feito aí para o caos chegar, cara, sem segredo. É só o caos vir e terminar o trabalho, velho. Estou pedindo meu jantar aqui, só um segundo. Pronto. Quando chegar a gente faz o nosso pauta para a janta, padrão. Ora, ora, ora! Vocês viram que eles... Eles acordaram! Do nada! Vocês esperaram eu vir até aqui. Até aqui? Eu travessei o mundo nessa merda para vocês começarem a me perseguir. Ah, não, velho. Spoiler! Saqueadores do leste. As terras do leste são prontas para a safe. Atragados com os tesouros e spoiler dos vampiros. Pele Verde e os Homens do Império. Renda decoente da pilha de povoados do Império e dos mundos dos vampiros dos pele verdes mais 50%. Ordem pública mais um. Beleza. Coletor de barbas. Ótimo. Mais barbas para minha coleção. Eu tenho uma noite de sono muito agradável. Gostou vitória sobre os anões várias vezes. Qualquer lugar que eu olhe do mapa tem um full stack do Império. É realmente uma coisa incrível. Escravas dançarinas. O que eu peguei ali? O quê? Ui? Escravas dançarinas de Catai. As condições são péssimas e a remuneração é por desempenho. Mas pelo menos você pode dar uma secada nelas. Votem bem, matem bastante e talvez até deixem encostar. Ok, foda-se. Foda-se. Imortalidade por irmãos Kuro aqui. Lutou bravamente até aqui. Foda-se que agora o cara vai sair dali e eu não vou conseguir cansar ele para atacar. Nem sinal do cara. Bjorg, seguimos nossa viagem. Como é bom não tomar desgaste e não tomar, né velho? Aí é maravilhoso. Não, não tá. Aí é maravilhoso. Muito bem. Vai ser maravilhoso. Foda-se. Pra Bjorg, a gente não vai precisar de ele. A gente vai esperar eles em pessoa da gente. A gente vai precisar de ele. Mesmo porque tem tanto exército na água, aqui, que não compensa ir para cima. Fazer uma emboscada, quem sabe assim ele ataca aqui. Vamos ver. Tá, vamos mexer. Bjorn já. Bruce. O Eagle tá querendo vir aqui brigar com a gente. Vamos passar dele. Hum, a exilação automática devera ser suspeita devido a presença de um mamute. Devotei ele de novo. Vai aparecer a vida de novo ou só uma vez? Não quero que ele caia errado de novo. Ah, tá. Confederação, se bem que eu vou tomar penalidade. Não precisa mais executar. Ah, ele tá aqui ainda. Minhas guerras não têm... O jogo mentiu pra mim. Como é que ele morreu permanentemente se ele tá ali ainda? Parece que comenta... Na verdade põe aqui. Vai dizer a manutenção depois. Reposição. Vamos ver se eu já mexi. Você fica quietinho recrutando aí. Sim. A gente tinha o Carnossauro nas vezes dele, né? Se eu não tô enganado. Ainda bem que eu comecei a recrutar aqui então, porque... Ah não, era... Ué, não era ele? O mesmo filho não tava com um monstro? Achei ele tava com a Edgar, né? Não, a Edgar tá aqui. Era a Phoenix que ele tava? O Carnossauro tá aqui. Você tá com a Phoenix. Quem tá com a Edgar? O Beorg, né? Ah, ele não tava com nenhum. Só tava com o item da Edgar. Compreensível. Vamos passar o trono de novo. Já mexemos todo mundo em Dallas. NOSCA! 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 A GANF veio me ajudar com um incrível exército que tem nem 5 unidades ali. NOSCA! A Obion tá saindo fora com os exércitos dela pequenos. Não sei porquê. Alguém tá mordendo a base aqui, talvez, hein? A Obara passando vergonha. A cada cara que vai cercar. Tem Alcance? Tem Alcance. Não tem muralha aí. Só tá cá. Não deu tempo de colocar ainda. Tem que ficar atento onde estavam os campeões agora, porque eles tão se mexendo. Mas não vai dar pra interceptar não, tem que esperar eles chegar em algum lugar. Será que eles não tinham visão do Borg, sei lá, por algum motivo, e agora que ele apareceu mais perto de nós que eles sabem pra onde eles tem que ir? Eu não sei. O outro eu nem consegui ver. Tem que olhar aqui pela... Pela parada aqui da missão. Tem que olhar lá no Matic Slave já. É, isso aí... Esquece de perseguir agora, né? Como é que eu vou pegar ele? Na verdade... Pela parada agora. Pela parada aqui da revisão do Mundo. É isso aí... Tá bom. Não, não! Pela parada aqui da missão. Eu quero dizer que eu ainda quero vergonha. O Exército livre é um exército livre que eu posso mandar lá para Obion. A deusa fornece isso! A gente vai mexer. Irmãos também. Aqui, o jogo global está mega lotado de recrutamento. Tinha que ter um antigrande bom de fantaria, né? Aí ia ser bom demais para brigar com monstros. Vou ter que usar o scalpelobo mesmo, paciência. Tô aqui só fazendo scout só. Só passeando. Se eu ir pra cá eu quero ver como é que tá aqui as cidades de Tobaro. Pra quando eu for atacar elas. Alguém que eu esqueci? Pegue o que é isso! Sarwuz! Passemos. Espero que ele esteja indo pra... Se ele estivesse indo pra uma cidade mais perto minha ele estaria provavelmente indo pra Kakadak. Ele deve estar seguindo o Bjorg mesmo. Mesmo porque o campeão ali da serpente que eu já derrotei ele tá... Ele tá no mar, né? E o Bjorg tá no mar então quase certo que ele tá seguindo ele. O louco é meu vassalo, velho. Nunca duvidei. Será? De novo? Tensão? E morreu. Mas sobrou só o cara pelo menos. Nossa, o cara passou no Redemoin ali e não sobrou ninguém. Eu já disse que você quer falar. Que desprezante. Eu estava lutando por uma luta. O facto de negação pagou 4 mil. Com certeza. Somos força 3, hein? Eu tenho metade do mundo à minha disposição e eu sou força 3. Com certeza o Império é força 1 e os anões são força 2. É, não pode elogiar, mas se você elogiar você... Causa uma morte do seu vassalo. Aí eu sou o Stagg dos anões, velho. Não tem nada pra eles fazerem lá atrás. Barundinha é o senhor de... Não lembro. Esse cara aqui é lá no deserto. O Aldor, barba cinzenta. Pronto, agora tem até Bretona no Vortex. Vira caçar o Mucilon. Será? Será que agora vai esse ataque na pirâmide? Agora veio. Mais uma defesa naquela cidade bacaninha. Vamo lá. Ok. Surtear com os veintes de magia e tentar pegar mais. Nem sei porque tem veintes de magia se não tem o... Magia desse exército. Bom, tem esse Temporodático lá, mas eu vou colocar essa galera aqui mesmo assim. E um lanceiro aqui. Tá, aqui vou colocar um Troll. Um Troll aqui também. Aí... Coloca aqui. E... E... Esse campeonato da Doorspare aqui, porque eu não sei se eles vão dar a volta pra pegar pra outra escada, provavelmente. Mas por enquanto a gente espera aqui. Onde está o inimigo? Os Trolls que estão aí. O Troll. Espera aqui em cima também. E Troll eu vejo onde eu vou usar vocês. Cavoagem também fica quietinho aí. Vamo lá. Veja! Essa área é sagrada! Vamo lá. 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 A gente pegou muito espaço, calma aí. Opa, 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 opa. E o vírus indo ali. Deixa eu offshot esse cara também, velho. Já matamos esses salamandrias ali, velho. Segura a emoção. Deixa os Trolls aqui cuidando dessa parte aqui com esses campeões. Até de salteador, né, campeão. Vocês... Se conseguir fazer uma formação aqui. Tem outra escada lá no fundo que eles tão vindo, velho. Que todos estão investidos aqui neles, eles tão morrendo já, velho. E o louco... E olha pra trás que tá vindo mais. Dois aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Um balançourinho grande ali, hein? Você pode descer aqui, não precisa mais cair não. Vamos acertar agora aquele mago sacerdote deles. Tá lutando aqui, velho. Ah, sim. O PC brabo tá em andamento o projeto aí, né, Legião? Estamos aí. Se der certo, esse ano sai pra conseguir jogar Warhammer 3 de boa, sem chorar. As coisas tá muito caras, velho. Por enquanto eu tô só juntando dinheiro, porque comprar é impossível. Vamos pra cá um de vocês aqui que tá vendo um dinossaurinho ali. Mais um big boy. Chaos Moronis. Todos vão ser destruídos. E aí o cara jogou a caveira pra mim, gente. Você já conseguiu! A escada foi defendida com sucesso. Conseguiu matar todo mundo. Enfimente eles! Enfimente eles! Enfimente eles! Enfimente eles! Enfimente eles! Enfimente eles! A escada foi destruída com sucesso. Enfimente eles! A escada foi destruída com sucesso. Certo! Os deuses demandam isso! Deus! O que eles chamam? Eles vão subterrumpir! Pega esse cara aqui Pega o Deus! Não vai ser uma investida muito forte, mas vamos embora Os deuses! Os deuses! Os deuses! Os deuses! Os deuses! Ataca os mortais! Vai atrás Um tap ele cai aí, tipo um tapinha aí Para os deuses caos! Dê-nos carnage! Muito bom Tá comendo dois pastéis? Aí sim Finalmente o sonho realizado Eu tô aqui com meu lanchão esperando Se eu passar mais um turno aqui Eu já usei a pausa para comer Veio que vocês deixaram o cara fugir Pelo menos matamos o sacerdote islã deles Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Aquele show não já era Não vão conseguir matar não Já perdi só a carruagem da guarnição Então Ele voltou porque a gente chegou ali na sede que não tinha guarnição né Aí perdeu o elo fraco Opa! Deixa quieto Ah eu tô gostando bastante da dublagem velho Ontem eu não assisti porque Fiquei sem treinar de madrugada Mas eu tinha assistido os três primeiros Ainda não acabou nem a A primeira luta lá Do Lubu contra o Thor Aquele Thor é bizarrésimo Eu acho que é o Thor mais bizarro que eu já vi Thor ruivo dos cabelos longos Aquele Thor é bizarrésimo Doideira Thor verdadeiro né Tá bom O Thor verdadeiro é o Thor gordo da Marvel atualmente Ok deixa eu esmeral trendy Ok deixa eu corrigir Thor dos cabelos vermelhos Que huivo é mais alaranjado Ok deixa eu corrigir Thor dos cabelos vermelhos Que ruivo é mais alaranjado OK Thora dos cabelos vermelhos Qualquer deus deus, princípio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho